Muitos não compreendem a importância que o sono tem em nossas vidas. Este vídeo, produzido pelo Nutridados, tem como base a palestra ministrada por Matt Walker para o TED Talks em julho de 2019. O sono é o seu superpoder. Você acredita que homens que dormem apenas 5 horas por noite têm testículos bem menores do que homens que dormem 7 horas ou mais? 4 a 5 horas de sono por noite farão você ter níveis de testosterona parecidos com o que você teria se fosse 10 anos mais velho. A falta de sono faz o ser humano envelhecer 10 anos em termos de aspectos críticos relacionados ao bem-estar. O sono tem relação com diversos aspectos das nossas vidas. Por exemplo, funcionamento do cérebro e as funções de aprendizado e memória. Você precisa dormir após aprender algo para que essencialmente o seu organismo aperte o botão de salvar. Desta forma, você não perderá essas novas memórias que você adquiriu. Você também precisa dormir antes de aprender algo para preparar o seu cérebro. Dessa maneira, seu cérebro ficará como uma esponja e sugará as informações com mais facilidade. Um experimento foi realizado com dois grupos. Um grupo teve 8 horas de sono e o outro grupo teve que se manter acordado sob supervisão sem chances para cochilos e sem cafeína. No outro dia, os participantes tiveram seus cérebros escaneados através de ressonância magnética enquanto tentavam aprender uma lista com novos fatos. O objetivo era entender como a eficiência do aprendizado é influenciada pelo sono. Os pesquisadores identificaram que o hipocampo, que é a área do cérebro com a função similar à de uma caixa de entrada de e-mail, apresentava sinais significantes para o grupo que dormiu por 8 horas e nenhum sinal no grupo que teve sono privado. O grupo que passou por privação de sono apresentou 40% de déficit na habilidade cerebral de obter novas memórias. Isso é apenas um dos problemas que você pode ter quando não tem uma boa noite de sono. À medida que envelhecemos, nossas habilidades de aprendizado memória começam a entrar em declínio e o distúrbio do sono é um fator contribuinte para o declínio das funções cognitivas e memória. O sono é essencial para o nosso corpo. Existe uma relação entre falta de sono e o sistema cardiovascular. É necessário apenas uma hora para verificar essa teoria. E nós testamos essa teoria todos os anos em 1,6 bilhões de pessoas. Nós chamamos isso de horário de verão. Na primavera, quando perdemos uma hora de sono, observamos um aumento de 24% no número de ataques cardíacos no dia seguinte. No outono, quando ganhamos uma hora de sono, observamos uma redução de 21% no número de ataques cardíacos. Podemos observar exatamente o mesmo perfil em quantidade de acidentes de trânsito e até mesmo em taxas de suicídio. Células do nosso sistema imunológico, nossos agentes do serviço secreto do sistema imunológico, identificam elementos indesejados e os eliminam. É óbvio que queremos essas células ativas o tempo todo. O sono também está relacionado ao nosso sistema imunológico. Se você não está dormindo o suficiente, essas células têm suas atividades reduzidas. Apenas 4 horas de sono pode acarretar em 70% de queda na atividade das células do sistema imunológico. Existe uma ligação significante entre a duração do sono e o risco de desenvolver inúmeras formas de câncer. A Organização Mundial de Saúde classificou qualquer forma de trabalho noturno como um provável carcinogênico. Você pode dormir quando você morrer. Esse é um conselho completamente imprudente. Quanto mais curto o seu sono, mais curta será a sua vida. A fim de observar a relação entre sono e genética, um grupo de adultos saudáveis foi submetido a 6 horas de sono por uma semana contra um grupo de 8 horas completas de sono. No grupo de 6 horas, 711 genes foram modificados. Metade desses genes que diminuíram sua atividade foram os associados à sua função imunológica. E a outra metade dos genes que aumentaram a sua atividade foram os associados à promoção de tumores, associados à inflamação crônica e associados ao estresse, e consequentemente a uma doença cardiovascular. Aqui vão algumas dicas para um bom sono. Evite o impacto nocivo do álcool e da cafeína. Evite cochilos durante o dia. Mantenha uma regularidade. Procure se deitar no mesmo horário e acordar também no mesmo horário todos os dias. Isso é fundamental. Tomar um banho morno 15 minutos antes de se deitar pode ajudar a relaxar. Cerca de 18 graus no quarto é ótimo para o sono para a maioria das pessoas. Evite o uso de celular e não assista TV no quarto. Tente manter o máximo de silêncio. E se quiser ler antes de dormir procure ler apenas conteúdo não técnico. Lembre-se sempre o sono é uma necessidade biológica não negociável. É o seu sistema de suporte à vida. O Nutridados deseja a todos excelentes noites de sono. Se você gostou desse vídeo deixe o seu like inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Siga também o Nutridados nas redes sociais como arroba Nutridados e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho